De passagem por Governador Valadares, a dupla de sucesso no meio sertanejo, Gino e Geno recebeu a equipe da TV Leste em um bate-papo super descontraído antes de seguir viagem para a cidade de Tarumirim, onde cumpre a agenda de shows esta noite. A passagem da dupla por Governador Valadares foi marcada por descontração. A equipe da TV Leste foi recebida na casa de um dos produtores de Gino e Geno. Tietagem com cantor de sucesso? Teve sim. Autógrafo está fora de moda? Nada disso. E vídeo para postar no Instagram? Tem? Tem sim, senhor. Eu já vi nervosa, valente, babando. Tem na beira do rio, tem no mundo inteiro. Nunca vi no homem, só vi na mulher. A visita tem um motivo. Os cantores apresentam um repertório de sucesso na região. São 50 anos de estrada. Alô, Tarumirim. Daqui a pouco estamos indo para aí e hoje convidar vocês de Tarumirim, de toda a região. Nós temos batido recorde de público no show por aí. Quem sabe hoje vai dar um recorde de novo em Tarumirim. Papo vai, papo vem. E lembrei de uma marca da dupla. Tradição em todos os shows. Atenção que quem sabe faz ao vivo. A dancinha mais famosa do mundo sertanejo. De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor. A entrevista estava tão boa que deu tempo até para comer um franguinho com quiabo e angô de milho novo. Delícia da culinária mineira. Teve acompanhamento. Acompanhamento de quiabo, né? E sem falar no anguzinho de milho verde. Gente, eu vou confessar porque eu comi muito e fui oferecido aqui uma pimenta e eu quase passei. Mas esse rapaz ficou sorrindo. Eu acho que você vai passar um pouquinho de bom amanhã. São mais de 50 anos de carreira. E detalhe, com 78 anos, o cantor Gino mantém uma rotina regular de shows em Minas e pelo Brasil. É um sucesso atrás do outro. E para cumprir a agenda com disposição, manter os cuidados com o corpo é fundamental. A gente tem que estar sempre cuidando da saúde e tal. A semana de show, por exemplo, essa semana nós temos que fazer três e hoje é o primeiro. Nós vamos fazer hoje Tarumirim, amanhã numa cidade... Santana do Riacho. Santana do Riacho. Domingo, Brasília, Braslândia. Então, você tem que estar poupado durante o dia, descansar bem, para chegar no palco, passar uma alegria, uma vontade do pessoal dançar. E com o bom humor de sempre, a dupla se despede da entrevista cercada de brincadeiras e muita música boa. Eu gosto de falar, Valadares. Quem quiser mulher bonita aqui em Valadares, tem milhares. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Roberto. Obrigado, TV Leste. Um abraço. Parabéns pelos 40 anos aí, hein? Sucesso. Um abraço grande a todos vocês.